Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Confira as sugestões de agenda que lhe deixamos. Aproximar os agricultores das últimas novidades e tendências do setor é o que promete o Congresso e a Exposição Internacional de Tomate que se realiza no México entre 15 e 17 de julho. Na Índia decorre de 17 a 20 de julho a Agri-Intex, uma feira anual internacional de comércio agrícola. Mais informação em http.agriintex.codicia.com A Inove Terra está a organizar o primeiro workshop de 2015 da cultura de sabogueiro relativo à colheita. O evento vai realizar-se em Tarouca no dia 1 de agosto.